Música Pessoal, eu já estou com o Milton Gaiari, ele é o presidente da sociedade rural e ele está aqui também porque ele também tem sua parte em tudo isso. Agora, o que eu achei maravilhoso, eu vou lá no lar, vou fazer essas imagens, vou mostrar para vocês, é as fraldas. Boa noite, presidente, tudo bem? Tudo bem, boa noite, boa noite. É uma satisfação para nós muito grande, né, entregando as fraldas lá hoje. De que forma foi arrecadada? Ela, na verdade, ela tem um ingresso que foi computado também junto com os ingressos da Expo Morama. Sim. Então, aí veio uma parte em dinheiro, nós compramos 5 mil fraldas e compramos as rações e aqui faltou um pouco para completar a cesta básica, nós pegamos dinheiro e compramos também. As fraldas foram para o lar São Vicente de Paulo? Para o lar São Vicente de Paulo. E a ração foi para onde? Para sal. Sal. Então, os cachorrinhos estão assistidos e os velhinhos estão amparados com as fraldinhas lá também, nossos vozinhos, nossas vozinhas, nossos idosos, porque precisa, né? Graças a Deus. A gente hoje andou bastante nessas entidades, você vê que todo mundo está preocupado, até com os cachorrinhos, com os velhinhos, então é uma satisfação muito grande a gente ver o pessoal cuidando de todas essas entidades. Eu não tive oportunidade de conversar com você ainda a respeito da nossa Expo, da 43ª edição. Como que foi, presidente? Qual o balanço que você faz? Eu sei que não está tudo assim, não sabe ainda o que deu, né? O financeiro. Mas foi bom? Ó, na verdade, na verdade, nem bom não foi, foi ótimo. Nós estávamos vindo de uma Expo, assim, um pouquinho sem credibilidade, assim, e a gente só tem a agradecer. Nós implantamos a ideia de fechar a arena e convidar o povo de Moarama, os empresários de Moarama, e acreditaram na nossa proposta. Não ficou nenhum espaço vazio, todos ocupados, então os empresários de Moarama acreditaram em nós. E aí, como nós fizemos um ingresso popular, a população também acreditou em nós, porque todos os dias foi de parque cheio, todos os dias. Só não tivemos muito público no primeiro domingo, que choveu o domingo todo, mas o restante dos dias, os dez dias da feira, foi de casa cheia. Então, eu, para mim, o resultado foi ótimo. O financeiro, talvez, a gente vai ser bom também, mas talvez a gente não esperava ser o que fosse, assim, o financeiro, mas pelo que a exposição foi, pelo que os empresários nos apoiaram, foi excelente. Eu falo também que foi excelente. Nós fomos lá quatro noites, achei maravilhoso. Tanto que, nós lá na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, nós estávamos lá um dia, né, com o nosso presidente da Cicrede, Jaime Embaço, na qual eu faço parte já há uns 14 anos. A Cicrede, o pessoal só andava por lá nas exposições, eles não montavam o seu estande. E esse ano estava, gente, montaram um estande muito bacana, fui lá, entrevistei nossos gerentes, entrevistei o nosso presidente também lá na CIL. Foi muito bom, eu amei, gostei. Da forma que você trabalhou com os shows, a entrada em si para a Expo, parabéns, viu? Eu amei. Tomara que continue assim. Não, é claro, mas nós, vai continuar assim, só que nós temos que melhorar bastante. Esse ano foi como, é organizar um pouco mais, organizar, eu acho, a feira, ela teve, se teve falha, foi muito pouca falha, mas nós temos que organizar ainda mais. Eu tenho que agradecer muito, de coração mesmo, a população de Moarama, que é, é uma, ela nos prestigiou, e um povo muito educado, um povo que, você vê, os dez dias não tivemos acidente, não tivemos nada lá dentro. Nenhuma ocorrência. Nenhuma ocorrência. Então, a gente tem que agradecer muito essa população de Moarama, que prestigiou nós e, e não deu trabalho também, foram muitos educados, um público muito bonito e educado. Presidente, que Jesus te abençoe grandemente, parabéns mais uma vez, tá? Eu te conheci lá na CIL, mas eu desejo sucesso e que Deus te abençoe grandemente e que brilhe o teu caminho. Brilha o nosso caminho todos lá, somos uma diretoria muito grande lá que está trabalhando, então, brilha todos nós e brilha todas as entidades, nós buscamos bastante parceiro, como você disse, o Cicredo, o Jaime, o Laios, a Unipar, a CIL, então, nós corremos atrás das parcerias nossas, por isso que a Expo Moarama foi um sucesso este ano. Ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha sozinho, é um grupo muito grande lá, a Sociedade Rural. Obrigada. Obrigado você pela oportunidade e 2018 já está aí. Tamo junto. A feira 2018 já parece que não, mas já está... Tamo trabalhando, né? Já estamos trabalhando, ela está praticamente montada já, né? E está pertinho aí já. E já fica o convite da população visitar nós.